Essa é a Yamaha DT-180. Uma das pioneiras no cenário das trilhas fabricadas no Brasil, desempenhou um papel fundamental na popularização do off-road no país. Seu motor de um cilindro, dois tempos, com 176 cilindrada, produzia impressionantes 16,6 cavalos de potência, acompanhados por 1,7 kg de torque. Essa combinação proporcionava uma velocidade máxima de 130 km por hora. Mas o que realmente a tornava notável era sua simplicidade, durabilidade e robustez para a época. O propulsor ganhou rapidamente uma excelente reputação no mercado brasileiro. A inovação também estava presente na moto, com destaque para a suspensão traseira monoamortecida do tipo Monocross, algo revolucionário para os padrões da época. Essa característica proporcionava um desempenho excepcional em terrenos acidentados, tornando-a a escolha preferida dos entusiastas do off-road.